Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. E eu imagino que vocês já estejam aí com seu material prontinho. Então vamos lá que a nossa aula já está começando. A nossa aula de hoje, aula de história e geografia preparada pela professora Clésia e é recomendada para os estágios 1, 2 e 3. Se você é de alguma dessas turmas, pode estar sendo bem-vindo, pode estar chegando aí que tem sempre espaço para os nossos alunos. E aqui nós temos a nossa mensagem inicial que diz que quem não vive perde tempo existindo. Para você estar refletindo aí, se você está vivendo ou se você está existindo. E qual é a diferença entre eles? E viver é realmente aproveitar o tempo presente, não é estar ali presente no momento, não se preocupando com o passado ou com o futuro, mas estar realmente inteiro presente no momento, construindo memórias para a sua vida. E o contrário disso é estar somente existindo, não é? Ver o tempo passar e depois você olha para trás e vê que não fez nada da sua vida. Então você reflete aí se você está vivendo ou se você está só existindo, perdendo tempo, mas sempre é tempo de mudar, né? De fazer diferente. Mas nós vamos começar nossa revisão, nossa aula de hoje é revisão e nós vamos revisar o eixo meio ambiente e diversidade e diversidade e nós relacionamos, nós direcionamos mais esse tema gerador para o tema diversidade, onde nós falamos sobre o povo brasileiro, sobre a diversidade que existe no nosso povo, tanto étnica como cultural. E nós vamos revisar na aula de hoje a origem do povo brasileiro, né? A formação do nosso povo. Porque se você observar, o nosso povo é formado por pessoas muito diferentes, né? Talvez na nossa comunidade, ao nosso redor, em nosso ambiente, a gente vê pessoas parecidas. Mas se a gente observar em outros estados do nosso país, nós podemos ver pessoas totalmente diferentes, não é? E isso depende da ascendência dessas pessoas, ou seja, dos antepassados que estiveram presentes ali na formação daquele estado. Isso quer dizer que o nosso povo foi formado por outros povos, teve uma formação única, diferente de outros países que tiveram a formação que foi formada por um povo só. Então, nós vamos conhecer, ou melhor, nós vamos revisar, que nós já conhecemos durante essa aula, e nós vamos revisar o que nós vimos sobre a origem do povo brasileiro. Vamos começar aqui com esse vídeo que vocês vão estar assistindo agora. Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Akin Academy Brasil. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena, e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias, mas, inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos, o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que, inclusive, fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós, brasileiros, somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura, ou até mesmo se somos gordos ou magros, ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima. Então, esse foi um resumo da formação do nosso povo e nós vamos continuar relembrando os conceitos que nós vimos aí. Então, você já viu, através desse resumo, que a formação originária principal, primária do nosso povo, foi através dos indígenas, portugueses e africanos. E depois, houve a imigração, né? Houve a imigração de outros povos para o nosso território e que também trouxeram seus costumes e os seus genes para a nossa população. Olá! Vamos revisar o conteúdo sobre a formação do povo brasileiro? Quais são os povos que deram origem ao povo brasileiro? Isso aí nós vimos nesse resumo e eu tenho certeza que você já sabe, não é? O que é miscigenação? E quais reflexões, a partir de uma letra de música, por exemplo, que você vê, podem ser levantadas sobre a formação do povo brasileiro? A população brasileira é bastante miscigenada. Você já pode ter ouvido essa palavra. E isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos e imigrantes europeus e asiáticos. Então, esses foram os povos, os grupos principais. Os povos indígenas, vamos ver um pouco mais sobre eles. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos. Nesse caso, os índios existem desde antes de chegarem a outros povos aqui. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Mororo, Caigangue e Anomame. No passado, a população desses índios era quase 2 milhões de pessoas. Somente dessas tribos aí, dessas quatro tribos, desses quatro povos indígenas, eram de 2 milhões de pessoas. Fora as outras tribos, outros grupos indígenas. E que já estavam aqui. Imagine, essas tribos já habitavam, então, todo o território brasileiro. Então, não era uma quantidade pequena de pessoas que habitavam aqui. Era uma grande quantidade. Imagine aí, 2 milhões somente desses quatro povos. Já os povos africanos, foi o grupo humano que sofreu uma migração involuntária. O que significa involuntária? É que não depende da vontade da pessoa. E, nesse caso, foi contra a vontade da pessoa. Pois foram capturados e trazidos para o Brasil. Especialmente entre os séculos. No século XVI e o século XIX. Então, entre esses séculos, nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. E os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Então, já tinha milhões de indígenas, não é? Milhões de indígenas aqui. Foram trazidos milhões de africanos. Então, aí já vão se somando milhões com milhões. E se tornando assim a maioria da população. Porém, a sua cultura não se firmou como a cultura principal. Nem a dos indígenas, que já eram nativos e eram a maioria. Nem a dos africanos, que também chegaram em grande número. Porque eles eram grupos desfavorecidos. Não eram grupos dominantes. Que detinha o poder. E aí, então, a sua cultura era deixada sempre em segundo plano. E também não era obtida como algo que se devia ser cultivado. E os imigrantes europeus e asiáticos, né? Os primeiros a chegarem no Brasil foram os portugueses. Que foram os colonizadores. Que vieram com aquela história de descobrirem o Brasil. Mas chegaram aqui para colonizarem. Ou seja, para explorarem as riquezas que existiam na nossa terra. Então, tudo que existia aqui de riqueza. Que eles consideravam riqueza. O pau-brasil. O ouro. A terra. O território que servia para plantar. Tudo isso servia para exploração. O Brasil era uma colônia de exploração. E aí, esses imigrantes europeus chegaram aqui. E foram se estabelecendo. Como uma cultura dominante. Eles, sim, detinham o poder. Tanto o poder financeiro. Como o poder bélico dos armamentos. Tinha os exércitos. Tinha o poder do governo. E aí, a sua cultura foi estabelecida aqui. Como cultura dominante. Tanto que hoje, qual é a língua que nós falamos? A língua portuguesa. E porque eles chegaram justamente com essa intenção. De dominar a terra que eles estavam ali colonizando. Mais tarde, por volta do século XIX. O governo brasileiro. Que aí já não era mais uma colônia de Portugal. Já era o Brasil. Promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus. E também asiáticos. Então, já havia essa percepção. De que o número de indígenas e africanos era um número grande. E que precisava de mais pessoas para povoarem a terra. Tanto que houve essa propaganda na Europa. De que o Brasil era a terra, o paraíso. Uma terra boa. E houve a facilitação dessa entrada de um número grande de imigrantes europeus. E também de asiáticos. Então, aí, essa chegada trouxe mais imigrantes europeus de outros países para o nosso Brasil. A primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram entre os principais grupos humanos europeus. E os países destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. E em relação aos povos asiáticos, podemos destacar sírios, libaneses e japoneses. Então, aí também veio mais uma leva de milhões de pessoas para equilibrar essa conta. Então, essa influência quantitativa de pessoas, tanto negros, indígenas e europeus, estava aí mais equilibrada. E aí, no Brasil também, nós temos uma grande diversidade cultural. Porque a diversidade não é somente étnica das diferenças físicas, mas também das diversidades culturais. Porque cada um desses povos tem uma maneira de viver, de ver o mundo, tem as suas crenças, tem a sua forma, por exemplo, de lidar com a natureza, de lidar com as outras pessoas, de lidar uns com os outros. E tudo isso faz parte da diversidade cultural. Mas o que é diversidade cultural no Brasil? A diversidade cultural no Brasil é representada pelas inúmeras tradições, manifestações religiosas, artísticas, culinárias, crenças e costumes dos diferentes grupos de indivíduos nas diferentes regiões brasileiras. Então, todo esse conjunto de arte, culinária, crenças e costumes, faz parte da diversidade cultural. É importante a gente compreender que nós somos um povo que surgiu de um grande agrupamento de povos de várias regiões do mundo. E aí, como foi dito no final daquele vídeo, nós, justamente por sermos esse grande grupo, um grupo de vários povos, precisamos ter esse respeito pelo outro. Um respeito pela pessoa que é diferente, que tem uma crença diferente, um modo de ver o mundo diferente. Justamente porque esses modos de ser e de viver vêm não somente de agora, de o que a pessoa está aprendendo agora, mas também vêm da sua descendência, da sua ascendência, dos seus antepassados. Já existe um... tem um motivo para que esses povos e essas pessoas se comportem desse jeito e estejam desse jeito. Cabe a nós ter esse respeito de observar e tentar entender os comportamentos, desde que não sejam também desrespeitosos. e observar o comportamento que cada um tem se manifestado de acordo com a sua cultura. Às vezes, tem essa questão de dizer que um é melhor que o outro, um está certo e um está errado, um jeito de falar está certo, outro jeito de falar não. de ter preconceito, por exemplo, com o sotaque de uma pessoa. Gente, o sotaque é algo que já vem de acordo com o ambiente que a pessoa vive. A pessoa vai aprendendo por osmosis. Não precisa de um curso para a pessoa aprender o sotaque da sua região, o costume da sua região. E, às vezes, até as suas próprias características físicas. Essa diversidade que existe no Brasil devia ser um... devia ser um motivo para que a gente aprendesse a respeitá-lo uns aos outros. e não ser preconceituoso, discriminar ou fazer bullying com as outras pessoas. Agora, observe os seus amigos. Observe entre você e os seus amigos. O que vocês têm de semelhanças e diferenças que demonstram essa diversidade de etnias que existe no nosso país. Será que você consegue observar algum traço que demonstra que a pessoa tem uma ascendência mais voltada para o europeu, ou para o indígena, ou para o africano, ou até para algum outro povo, o sírio, o libanês, o espanhol, o japonês, que foi habitando e foi migrando aqui para a nossa região? Quem sabe, algum desses traços que existem nesses povos foi sendo passado de geração em geração e chegou a ser manifestado, a ser demonstrado nas características físicas de um de seus amigos. E aí, essas características físicas e até culturais mesmo estão aí presentes e você nunca tinha observado. Tem alguns traços, por exemplo, que são mais característicos das pessoas negras. Por exemplo, o nariz, que não é mais afilado, não é mais largo, o cabelo cacheado, enrolado, os olhos escuros. Já dos brancos, a gente, dos europeus, tem os olhos claros, o cabelo liso, aquele cabelo bem liso e muitas vezes mais clareado e o nariz muito fino. Também é uma característica dos europeus e dos indígenas. Nós também temos os cabelos mais lisos, mais pretos e normalmente os indígenas não têm pelos pelo corpo. E todas essas características nós vamos observando nos traços das pessoas que têm ao nosso redor. E às vezes, até mesmo em uma só família, nós podemos perceber essas diferenças. Porque, como foi falado, existe essa miscigenação, ou seja, essa mistura entre etnias que foi acontecendo ao longo da história do nosso país. Então, se você pode, consegue aí observar essas semelhanças e essas diferenças nos traços, não quer dizer também que não existam outras etnias que fazem parte do DNA. Só que esses traços foram manifestados, os traços dessa etnia foram manifestados fisicamente. Mas, muitas vezes, uma pessoa que tem traços de pessoas negras tem nos seus genes também, tem no seu DNA genes europeus. Ou pode ser o contrário também. Pessoas que têm os seus traços de pessoas europeus pode ter nos seus genes, pode ter no seu DNA, genes ali de pessoas, de ascendentes africanos ou indígenas que não se revelaram ou que estão, que são revelados de outras formas no seu organismo ou na sua cultura. e tudo isso nos faz perceber que nós não somos, não podemos dizer que nós somos melhores ou piores, discriminar a pessoa por causa da sua aparência. Eu lembro que uma vez houve em uma revista divulgou que foi feito um estudo genético para saber qual era a ascendência das pessoas, qual era a porcentagem que existia da ascendência das pessoas. E eu lembro que um cantor, um artista famoso, Neguinho da Beija-Flor, e que nos genes dele foi revelado que ele tinha 70% de ascendência europeia. Porém, o nome dele já diz, Neguinho da Beija-Flor, as características físicas dele não diziam isso. Então, isso quer dizer que a gente não pode julgar as pessoas pela sua aparência. Isso não quer dizer nada. E justamente por isso, nós precisamos respeitar a diversidade que existe no nosso país. Essa foi a nossa aula de hoje. A diversidade, na verdade, é uma qualidade e não o defeito, porque ela nos ajuda a respeitar aquele que é diferente. Eu agradeço a vocês por terem ficado até aqui, nessa nossa revisão. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.